Galera, Deus é fiel, olha só, essa aqui é a prova de que ele é fiel, de que ele não falha, de que ele cumpre o que ele promete, ele tá presente nas nossas vidas, a gente só tem que confiar e esperar nele, isso aqui não é meu, isso aqui é pra vocês, é o mínimo que a gente pode fazer, é se ajudar, dar as mãos e olhar pra ele, buscar ele mais e mais, né? Então eu tô tão feliz, tão feliz, eu queria poder explicar e expressar com palavras, mas eu deixo pra vocês o meu beijo, meu sincero obrigado, vocês me marcaram, vocês me tocaram, isso aqui não é nada pra mim, isso aqui é só a confirmação de que ele é fiel, ele é fiel e ele é presente a gente, um beijo.